Carro novo aí, é maluco, mano, tá... Caralho, Brasil, você é dia de namorado, né, mano? Caralho, eu sozinho mais um ano, caralho, mas sou bonito pra ficar sozinho, mano. Sou bonitão, quer arrumar uma namorada gatona, mano. Gatona, como que será uma namorada gatona pra mim, mano? Ah, quer pegar aquelas meninas gatas, aquelas capas de... Aquelas de dois metros de altura, morena, gatona, princesa, meu Deus do céu. Joga na minha vida, Pepe! Eu vou olhar o meu saco, tô no meu fome, mano. Deve ser namorado. Pofó! Cadê meu amor? Então, amiga, como é que você vai jogar o mercado e fazer a unha? Ah, pode ser tarde. Sábado? Pode ser, então. Nossa, aquela manicure é batata, hein? Caralho, a gente tá com o cara e mandou um piso, mano. Caralho, do jeito que eu gosto, mano. Olha! Olha! Nossa, vou ter que pegar ela, ó. Vou ter que pegar ela. Ei, pera aí! Ei, vocês... Tudo bom? Falei? Quanto é uma palavra que é que vocês? Três, senhores todo mundo? Tudo bom? Tudo bom. Tô namorada? Não. Você é mó gato, irmão. É, fechou? É. É, eu não sou astronauta, mas eu posso te fazer voar, bebê. É, sério? Tá vendo a mão? Sorteira? Sim. Não, é só minha, essa aqui. Você tá um boleto aqui. Sorteira mesmo? Sim. É, solteira? Solteira. É, solteira? Solteira. Posso levar ela? É uma pista soltinha e que nem nós. Posso levar ela? Não sei. Você quer, amiga? Ai, amiga, eu quero. Tchau! Então, tchau, amiga. Beleza. Tchau. Aí, José, fala pra você, irmão. Fala aí, irmão. Estamos zoando com todo mundo, vai ser o fiel, parça. Eu? Até então, você nunca pegou a mina, irmão. Até o norte, parça. Ah, você só pega a mina porque parece um missile, também. Mas, não, mas é sério, mano. Fala. Seu pai não gosta de você, não, mano. Ah, não gosto. Que tipo de pessoa dá o nome pro filho de José, irmão? É, José, mano. Fazer o quê? Já deu Moisés. Vou fazer o quê? Fazer o quê? Meu avô deu esse nome pra ele e falou, vou descontar no meu filho. Ô, irmão. Isso, mano. Tem uma mina pra jogar na sua vida, irmão. Ah, lá vem, mano. Já veio o Carmo com esses papo aí. É, aquela mina lá, Carmo. Ah, esses caras... O que eu da atenção? Nossa, é ela mesmo. O que você achou? Ah, dá pro gasto, né? Não dá pro gasto de quê? Você não quer pegar uma mulher, irmão? Ainda tem que escolher, irmão. Amigo virgem. Essa mina aqui, ó, já trabalhou na Playboy, irmão. Ah, vamos Playboy, parça. Não sei não. Você quer ou não quer, irmão? Vai, traz aí, traz. Não, nós vai até o Itajarguer assim, irmão. Ah, vai, vamos lá, então vamos lá. Ainda tem que vir. Ah, eu sei o quê? Vamos ficar com vergonha, irmão. Vamos ficar com vergonha. Vergonha? Caralho. Vamos ver. Irmão, fecha aqui. E aí, foca? Fábio. Fábio. Quanto tempo, hein? Nossa, você tá bem? Caraca, tudo bem. Melhor agora. Essa é minha amiga. Oi, moça. Caralho, moça. Quanto tempo, né? E aí, moça, suave? Suave, tudo bem? Oi, moça. Vem cá, moça. Não, é o seguinte. Nós trouxemos uma bomba aqui pra você. Dá de ver que é uma bomba mesmo, tá com a gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Nosso amigo José, tá ligado? Não fala, não fala isso, não. Mano, meu amigo José, vou tirar dessa máscara aqui, que você é meu amigo José. Ele é meio tímido. Ele nunca teve um ato, tá ligado? Não conheceu uma mina profundamente. Ele nunca deu um selinho, tá ligado? É, sou tipo morte. Mas aí. Você nunca ficou com ninguém? Não, nunca. Você nunca namorou? Não, não. Já deu uns beijinhos? Você nunca namorou? Você deu o que que é isso? Você nunca deu uns beijinhos? Não. Você é virgem? Sim, você é virgem. Sou, ainda sou. Amigo virgem. O que você acha? E ajudar o José, meu amigo José? Ajuda ele o quê? Você acha? A querer o quê? A virar homem? Isso. Eu levei ele no ponteiro. Não, fala isso não, mano. Não fala disso, senão ele vai morar na rua, mano. Dá atenção pra ele, mano. Ele não mora na rua, não? Não. Ele tá morando lá perto de um com morde na caseira do cachorro, não é não? Não, fala sério. Qual o valor? Nós manda o Pix. Tem coragem ou não? Nem pro Pix? Nem dando muito. Nada é contra você, mas é que... Você não faz o meu estilo. E aí, José, vamos fazer a minha. Não, se ele dá uma ideia ali em você bem da hora, ele consegue entrar na sua mente. Sim. Se ele conseguir entrar na minha mente, eu acho muito difícil. Irmão, irmão, vai lá, irmão. Você ensaia o dia inteiro, parça. Você consegue entrar, mãe? Pipoca. Pipoca. Pipoquinha. Você não é pipoca, mas eu quero focar você. Ai, já sei. Já pipoca. Ai, bem, irmão. Ô, vamos embora. Não, já não queria, né? Beleza, valeu. Já não queria. Ó, dá um beijinho na máscara. Bebê, tá bom, bebê, eu sei que você quer sair no rolê, tá bom. Eu já entendi, entendeu? Vou ali fazer uma higiene no carro, entendeu? Escovar os dentes, entendeu? Dá uma pitada no cabelo. Os anos vou tomar banho porque não tem água lá em casa, entendeu? Vou escovar os dentes com a água da geladeira, tá bom? Eu vou falar a verdade de você, eu quero melhor você saber a verdade, entendeu? Você saber, conhecer. Pra você ir à frente, entendeu? É isso mesmo que você quer? É, você quer ficar comigo mesmo? Tá bom, manda a gente nessa trama, tá bom? Tá bom. Vai lá. Tchau. Vai com Deus. Vou lá. Pô, aqui, frio, quatro horas da tarde. Essa mina tá me enrolando, cara, deixei ela lá uma hora da tarde. Falei que ia me arrumar, cadê essa mina, maluco. Cê, mano. Deixa os caras chegando. Mudeu, fala aí, irmão, cê é muito bom. Cê é um portulhão da ideia da área. É, pai. É muito mágico. É, muito mágico. Tá a hora que se vê, moleque. Irmão, fala pra tu, esse cara é luxo. Cara, tudo já fala baixo, mano. Tá ligado aquela mina lá? Não, cê tá ligado? Brasil! Dá o like, fio! Cê tá ligado aquela mina lá, que tipo assim, tá ligado aquela mina lá, irmão? Que tipo, o cara chega, troca nem ideia, já pega? Ele tomou fora dela, parceiro. Que é a mina lá? A pipoca. Ele tomou fora, irmão. A pipoca é mesmo, cara. É uma vez mesmo, né? Foi logo... Mas... Caralho, não tá valendo nada, irmão. Mas aí, fala pra quem? Quer esse crônico, ele não pegou? Ah, não, não. Ele vai, fica com isso na rua. Pega o boné pesado do KM. Os caras tá 17, senão ia até 17. Pega o boné pesado do KM. Caralho, tá ficando careca, minha louca. Ele tá ficando calmo, irmão. Ele tá ficando calmo. Pega esse boné pesado do KM. Como é isso, né? Você tirou o boné lá, velho. Olha o meu piraquinho, mano. Júlio, ele tá ficando calmo, irmão. Pega o boné pesado do KM. Ele tirou o boné, né? Mas eu acho que eu tenho uma chance, né? Mas por que você tá aqui alegre, irmão? Pega o vinte e três. É o quê? Que mina? Que zero mina? Que zero mina, velho. Pode ser zero mina, irmão. É papo, é papo. Conheceu essa mina quando? Não, não, não. Tá bom, beleza, beleza. Dormindo, irmão, dormindo. Calma, calma. Suponhamos que você conhece essa mina. Quanto tempo tem isso? Dez minutos. Dez minutos, irmão. Cadê? A maior primeira vista, irmão. Tem que acontecer mesmo que você fala, é ela. Logo você. Logo ele. Fica louco, meu Deus. Ninguém te quer, não, irmão. Nem só mexe em você bonito, com todo respeito. Vai ver, ela vai chegar aí. Ah, vai nada, irmão. Vai chegar aí, você vai ver. Quem é aquela mina ali? Olha lá, vai ler o quê? Beleza. Mentira, irmão. Tá dormindo, irmão. Vai chegar aqui e vai cumprimentar eu. Vai vir tirar foto com nós. Vai passar reto, vai passar reto. Amor. Vai passar reto. Vai se matar aí. Venha. Ei, amor. Vai passar reto. Ah, não. Vai passar reto. Pão. Pão. Ah, amor. Esses daqui são meus amigos trouxa da vila, amor. Oi. Esse aqui é o Morty, esse aqui é o Ratão, Morty, Morty, Morty. O KM e o Josefino. Valeu. Entendeu? Eu vou ali com a minha namorada que é diante do namorado, entendeu? Vai, que deu! Caraca. 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 Ah, né? Deve ter sido marcunda. Não. Nós estamos andando com ele também. Nós estamos andando com esse cara aqui. Não, mas o modelo, parça. O modelo é feio pra caramba, parça. Como que ele tem uma mina, parça? Então nós temos esperança. Não, mano. Vocês zoaram? Eu tava achando que ele foi ali no bagulho lá da tia do... Ano, cara? Ele vendeu essa barração. Ele vendeu alguma coisa, irmão. Não, irmão. Não, irmão. Irmão, vamos lá também. Ainda é esperança, irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá. O KM traz esses caras que não sabem nem falar o nome. Eu gosto de bandido. Eu gosto do cara que eu falo assim, tá doendo. Eu falo, cala a boca. Cala a boca. Ela tá doendo. Ele fala, cala a boca. Me trouxe um cara que eu não sabia nem falar o nome. Falou que ia me pipocar. Quem pipoca aqui sou eu. Quem pipoca aqui é nós. Eu sou a maconha e você é a pipoca. Primeiro fuma, depois come. Tá vendo? Gosto mais de Niko.